Nesse final de semana, o Cruzeiro conheceu a data e o horário do próximo jogo dele na Copa do Brasil, jogo que será válido pela segunda fase da competição. O Cruzeiro vai enfrentar o América do Rio Grande do Norte, no dia 14 de abril, uma quarta-feira, às 9h30 da noite, três dias depois do Clássico contra o Atlético Mineiro. Na primeira fase da edição de 2021, o time do Cruzeiro passou pelo São Raimundo com dificuldades, repetindo a dose de 2020 que também tinha enfrentado o São Raimundo e passado com empate. Antes da gente ir para a próxima notícia, deixa seu like no vídeo, comenta, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no CDD do YouTube, clica no botão vermelho e ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nada relacionado ao Cruzeiro. Mas um grande ídolo da história do Cruzeiro começou a ser imunizado contra o Covid. Nesse sábado, em Boston, o herói da conquista do Cruzeiro na Libertadores de 1976, Joãozinho recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. E a segunda dose ocorrerá daqui a um mês. A vacina aplicada no grande ídolo do Cruzeiro foi da Moderna. O volante Ariel Cabral está de volta a Belo Horizonte. Antes de se representar no Cruzeiro, ele vai fazer exames médicos da pré-temporada. Também vai fazer o teste de Covid. O volante argentino de 33 anos retorna ao Cruzeiro após o empréstimo ao Goiás. Atualmente, o Cruzeiro conta com sete volantes. Sem contar ele, temos o volante Adriano, o volante Henrique, que está machucado, Jadson, Lucas Ventura, apelidado de Nonoca, Matheus Barbosa, Matheus Neres e Rômulo, recém-chegado. Identificado como torcedor do Cruzeiro pelas conquistas de duas edições do Campeonato Brasileiro de 2013-2014, Alexandre Matos afirmou que não teria problema algum em retornar ao Cruzeiro na segunda divisão. Em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira, do UOL, o executivo Alexandre Matos ainda não garantiu que o orçamento reduzido também não seria um motivo para a recusa de um eventual convite. No Cruzeiro, não tínhamos absolutamente orçamento nenhum. Na época, podia-se fazer parcerias. E ali foi uma habilidade muito grande com o mercado de fazer essas parcerias com empresários, com clubes, com patrocinadores, para montar aquele elenco. Que era um elenco muito em conta dentro daquilo que foi. Pontualmente, a gente buscou um Dedé, a gente buscou um Júlio Batista, que veio sem custo, obviamente com um salário um pouco mais alto, pontualmente. Mas não foi. E a necessidade da reformulação é que deu a quantidade de jogadores. Lá em 2013, como eu disse aqui já, o presidente me chamou, vamos mudar a cara disso aqui, vamos liberar, liberamos 10, 12, 15, e vamos trazer outros. E a gente não gastou. Nós fizemos isso. E o Cruzeiro pagou absolutamente em dia. Quando eu saí de lá, 200 milhões em venda, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Lucas Silva, Egídio, Milton. Então, acho que o Cruzeiro bateu todos os récordes de arrecadação de bilheteria, de sócio-torcedor, todos, todos, todos. O que aconteceu depois, aí eu deixo para vocês analisarem. E só para responder, Mauro, trabalho em qualquer clube que me ofereça um projeto que enche o meu coração, independente de orçamento, independente de receita, independente de qualquer coisa. Para mim, o que importa é o meu coração, é a minha cabeça, entender aquilo que o projeto do clube. Se o projeto... Eu saí do Cruzeiro ganhando menos para ir para o Palmeiras. Por quê? Porque eu queria um projeto e o Paulo Nó me ofereceu aquele projeto. O Sérgio Sete Câmeras, eu estava com a ideia na Inglaterra, me ofereceu o projeto. Se vier um clube, seja ele qual for, em qualquer divisão também. Em qualquer divisão também. Já me perguntaram isso muitas vezes. Você trabalharia na segunda divisão, no Cruzeiro? Trabalho em qualquer clube que enche o meu coração e que seja um projeto correto, independente do dinheiro, independente do orçamento, independente de qualquer coisa. O empresário Rubens Menin diz que o Atlético economizou R$ 100 milhões com as demissões de funcionários que tinham altos salários e corte de desperdícios. Ele ainda aproveitou para alfinetar o Cruzeiro ao dizer que o clube vai enfrentar problemas por não ter, entre aspas, patrimônio. As declarações foram dadas ao portal Fala Galo. E por enquanto é só isso mesmo. Deixa seu like no vídeo, comenta, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no CDD do YouTube. Tamo junto. Valeu. Falou. Crescer o seu job nunca foi tão fácil. Agora você tem a oportunidade de divulgar seu produto, o seu trabalho aqui no CDD, para no mínimo meio milhão de pessoas. Basta virar membro patrocinador do CDD e enviar um e-mail para cruzeirodadepressão1 arroba gmail.com Simples e muito fácil.